Esse é um shih tzu, gente Olha essa carinha sem pelinho Isso não foi cortado Isso é uma alergia Ela esfrega a carinha E olha aqui embaixo, todo vermelho Isso é atopia, gente É uma alergia que o animal tem Aí você tem que descobrir a causa Se é alérgica ambiental Ou se é alimentar E também a pulgas e carrapatos Olha essa mãozinha, imagina a noite O barulhinho que deve ser Ela lamber na sapatinha E coça tudo por baixo E lambe a sapatinha Deve ser uma coisa, né E por cima, veja, não tem absolutamente nada Nenhuma lesão, tá Coletei material dessas lesões Pra fazer o exame de citologia Faço durante a consulta Que me facilita para o diagnóstico E o tratamento E veja seguir na lâmina Deu muita malacésia Malacésia é um fungo E olha, são esses sapatinhos azuis Essas pegadinhas azuis Assim, sabe Aí você sabendo Durante a consulta Que é um fungo O causador da lesão A gente trata com produtos Próprios pra isso E depois medicamentos Pra prevenir Que a crise alérgica volte Entendeu? Tudo bem is